Escuta, adivinha onde é que eu tô? Pista número 1. Pista número 2. Pista número 3. Buckman, né? Você conhece o Rony aqui? Rony, cumprimenta o pessoal lá em casa. Vem cá, cumprimenta o Rony aí. Cumprimento. Aí, tudo bom, gente? Tudo legal? Bom, a Buckman tá com uma promoção especial, né, Rony? Isso. Ele tá com uns preços inacreditáveis. Você sabe que Buckman tem qualidade. Tá, ó, camiseta lindona, né? Gostou? Vem aqui ver. Vem aqui ver que tá um montão. Vamos começar mostrando aqui? Isso. A moçada tá louca por camisetas de times, né? Por exemplo, ó, Los Angeles Lakers. 3.990? Não, 2.990. Quanto? 3.990. 3.990. Quase que ele abaixa mais, hein? Quase caiu da cadeira, né? 3.990. Mas você sentiu como é que é o drama? Você vem aqui, negocia. Ele tá fazendo qualquer negócio, ó. Várias camisetas, certo? 3.990. Agora, aqui, ó, camisetas de manga curta, tricoline. E é um tricoline super legal, eu tava vendo aqui. É um tricoline bom mesmo. Quanto que você faz, Rony? 7.990. 7.990, tá? Várias cores, né, Márcio? Aqui, ó, Márcio não, Rony. Desculpa, Rony. Aqui, ó, moletom, bermuda. Tá vendo que tem várias cores. Quanto que você faz? 1.990. 1.990, certo? E não para por aí, não. Quer ver? Pega a calça aqui pra gente mostrar. Escolhe uma aí. Olha que calça bonitona, com preço especial, venha ver. Olha que bermuda bonitona, tchan, 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 com preço especial também. Olha essa camisa aqui, que lindona, tá? Tudo com preço muito especial. Venha correndo, Buckman, hoje até as 6 da tarde. Domingo você vai trampar, né? Domingo, das 9 às 6 horas. Das 9 até as 6 horas, promoção até quarta-feira. Facilita pagamento. Vem aqui, conversa com o Rony. Dois endereços, Alameda Lorena, 2128 Jardins, quase esquina Correbolsas. Isso. Fácil, fácil. E também no shopping? Shopping Adorado. Que piso que é? Segundo piso. Buckman, não vá perder. O telefone pra qualquer dúvida é 881-3366. Não se esqueça. O telefone pra qualquer dúvida é 881. Não se esqueça.